É bem provável que você já tenha ouvido falar da manteiga clarificada, mas afinal de contas, o que é isso? Pra que serve e como é feito? Tá afim de aprender mais sobre isso, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a manteiga clarificada. Mas antes disso não se esqueça de curtir o vídeo e pra ficar por dentro de tudo o que rola por aqui, se inscreve no canal e compartilha pra geral, hein? E aí, bora começar? É muito comum encontrarmos em receitas e até em indicações nutricionais a utilização de manteigas clarificadas em alguns preparos. E isso acontece porque, em geral, clarificar a manteiga elimina tudo, menos aquela deliciosa gordura da manteiga altamente saturada em entupidura de artérias. Mas ao utilizar a manteiga clarificada no lugar da manteiga comum, nós evitamos comer as proteínas douradas, que também podem ser pouco saudáveis por causa dos possíveis cancerígenos. Algumas pessoas pensam na manteiga como um tablete de culpa, mas culpa ou não culpa, ela é uma gordura assim como tantas outras presentes no nosso dia a dia. E ela é composta por três partes, gordura, água e proteína. Ao aquecer a manteiga numa frigideira, as proteínas sólidas começam a mudar de cor e a queimar por volta dos 120 graus Celsius. Um jeito de fazer com que esse processo demore um pouco mais pra acontecer é proteger a manteiga na frigideira utilizando um pouco de óleo. Isso eleva o ponto de queima do óleo pra 220 graus Celsius aproximadamente. Mas mesmo assim, haverá um escurecimento da proteína da manteiga. Uma outra forma de atrasar o processo de queima da manteiga é fazendo a sua clarificação. Fazendo isso, nós estamos separando a gordura e eliminando todo o resto. Ou seja, ficamos apenas com a gordura. Isso faz com que o ponto de queima do óleo chegue aproximadamente a 200 graus Celsius. Outro benefício da manteiga clarificada é que ela se conserva por mais tempo do que a manteiga comum e pode ser utilizada por pessoas com restrição à lactose, já que esse açúcar é removido durante o processo. Ok Flávia, tudo lindo até aqui. Mas e aí? Como é que faz isso trem? Calma aí jovem, vem comigo. E pra essa receita nós vamos precisar de manteiga. É, isso mesmo, apenas a manteiga. E aqui eu tô utilizando dois tabletes de 200 graus. O processo de clarificação consiste em aquecer a manteiga de forma lenta. Por isso, nós vamos fazer um banho-maria. Show! Agora é só colocar a manteiga e esperar que ela derreta. Uma hora depois... Depois disso, você vai perceber que formou uma espuma. E é essa espuma que nós precisamos remover. Você pode fazer isso com uma colher ou uma espumadeira. Fique à vontade. Só não demore muito pra fazer isso, porque a espuma pode começar a descer e aí fica bem mais difícil de fazer a remoção. Duas horas depois... Duas horas depois... Aqui já tá bom. Agora com uma concha, vamos pegar todo o óleo amarelo e colocar em um outro pote. Mas vai com calma. É bem provável que você veja no fundo da panela alguns sólidos brancos, que podem ser o leite e o sal. Dois mil anos depois... Prontinho! Agora é só finalizar da maneira que você preferir. Eu vou fazer pipoca porque eu amo! Ah, e se você quer saber por que a pipoca estoura ou por que ela não estoura, clica aqui no card que eu já expliquei tudo por lá, hein? E agora é só experimentar essa delícia. Pessoal, faz aí na sua casa e depois me conta aqui nos comentários o que você achou, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral. Eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!